Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira dos Santos e hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz, tá? Peço pra quem não é inscrito pra que se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho pra que curta o vídeo, tá? Comente, compartilhe, tá bom? E também que me siga lá no Instagram, que é Cris Oliveira dos Santos, onde diariamente eu posto lá as coisas que eu tô fazendo no dia a dia, tá? É muito bom contar com todos vocês, muito obrigada a todos os meus inscritos, obrigada a todas as pessoas que me seguem, tá? A todos os inscritos, estamos agora com 52 mil e é muita alegria, gente, é muita alegria, só tenho a agradecer a vocês, tá? Pela paciência, pelo carinho que vocês têm comigo por sempre estarem aqui, tá bom? Então vamos lá mostrar logo as comprinhas, foi que eu comprei, gente, já tem um tempinho pra não mostrar aqui as coisas que eu compro, né? Quando eu tava lá na Bahia que eu mostrei e agora tem as comprinhas que eu fiz esse mês, comprinhas de internet, comprinhas que eu comprei aqui mesmo, tá bom? Eu espero que vocês gostem e conta pra mim o que foi que vocês mais gostaram, tá bom? Nos comentários aqui embaixo, tá? Comprei esse creme de pentear aqui, ó, da BioRé. Ele vem falando que é detox, óleo de coco, tá? Ele vem com 300 gramas e custou R$7,99, tá? De cabelo eu comprei também, até abri a caixinha pra mostrar pra vocês. Esse super babosão, é um conjunto, né, de shampoo e condicionador, um kit, né? Que tava na promoção por R$14,99 no supermercado Bahamas, aqui em Neocortina. Aí esse aqui é o, deixa eu ver, é o condicionador, tá? Que vem com 300ml e o shampoo também vem com 300ml, tá? É um kitzinho, achei o preço legal, né? Que aqui é difícil você achar alguma coisa com preço em conta, tá gente? Vamos lá. Comprei também essa hidratação aqui, ó, creme de hidratação ultra profunda, tá? Babosão. Da mesma linha do shampoo e condicionador Novex, custou R$20,00, tá? Lá no Barramos também que eu comprei, ainda não usei. Comprei também pra colocar no meu banheiro, gente, pra usar diariamente. Esse sabonete líquido aqui, ó, pra lavar as mãos na pia, já até usei, ó, pra colocar onde que tá. Tem um cheirinho maravilhoso, gente, esse daqui é de frutas vermelhas. Custou R$5,95, tá? Esse aqui vem com 500ml. Comprei esse sabonete líquido com glicerina da Jones, tá? Já tá aqui, porque eu tô usando tanto pra lavar o rosto quanto pra tomar banho. Gente, minha pele do rosto tá muito ressecada nesse frio, sabe? E aí eu tive a ideia. Eu falei pra você, eu vou comprar esse sabonete de Johnson, porque é com glicerina. E assim, alivia bastante. A pele mudou bem nesse inverno, tá? A pele muda bastante, gente. E eu já tô sentindo diferença ao utilizar esse aqui, tá? Porque os produtos que eu tava usando pro rosto de limpeza, eu tava sentindo que tava deixando muito ressecado. Aí tô usando esse aqui, custou R$12,99 lá na Americanas. Comprei pro cabelo também esse óleo de corpo da Gold, Niele. Niele Gold, né? Que custou, foi, eu acho que foi R$4,00 que eu comprei. Foi lá no Bahamas também. Comprei também essa oxigenada cremosa, R$40,00. Custou R$2,50. Comprei pro Mercado Fonte. Comprei. Esse perfumizinho, gente, olha como é que é. É da Jequiti, tá? É da linha BNQ, esse aqui é o Unicórnio. Ele vem com os brilhinhos, ó. Não sei se vocês percebem. Eu uso ele no dia a dia, muito bom. Só que esse brilhinho, deixa eu botar aqui pra ver. O brilhinho não sai. Não fica brilhando, entendeu? Sai, porém não fica brilhando. O cheirinho é bem suado. É de criança, né? Comprei pra usar dia a dia. Aqui, ó. Vê se vocês viram. Não dá pra ver o brilho. Custou, foi R$15,00 esse perfuminho. Comprei também esses cílios aqui, gente. O nome dele tá meio complicado. É o NICHAIR 5D. Tá? Custou R$9,50. Não recordo o nome da loja, gente. É próximo da loja de R$1,99. Pra quem mora aqui em Deupodina, em frente. Tá? Próximo do hospital. Vai saber. Ele é lindo. Lindo. Bem volumoso. Bem curvado. Muito bonito. Comprei também esse algodão aqui, ó. Esse algodão aqui que eu tava precisando. Que o meu tinha acabado. Vem com 70 unidades. É da marca Farol. É da marca Farol. E foi R$13,50 no Bahamas. Também comprei lá. Comprei... Esse apontador do Boticário. Ó, gente. Que eu tava precisando. Já um tempão que eu não acho. Ele é bem legal. Ele vem com duas entradas, tá? Dois tamanhos de lápis diferentes pra você apontar. E custou R$15,90. E o teto aqui já tá cheio de ponta que tem que limpar. Aí aqui em cima você tira o que você apontou, né? A madeirinha lá do lápis. Bem legal. R$15,90 pra gente. O batom. Esse aqui é a cor magenta. Tá? Do Davon. Aquele que tá direto na propaganda, né? Batom em pó, lápis, né? E foi R$30,00, gente. Não consegui pegar promoção. Pedir. Demorou uma vida. Pedir dois. Só veio um, tá? Depois eu vou fazer resenha pra vocês. Mas é lindo. A cor dele. E agora o que eu comprei na internet? Foi isso aqui, ó, gente. Vi na caixa. Essa compra deu um trabalho que vocês não fazem noção. Comprei nas lojas americanas. Na internet. Porém, veio. Antes veio o produto. Porém, veio diferente do que eu tinha como a idade, tá? Aí eu tive que entrar em contato. Devolver. E aí esperei. Já tem um mês, praticamente. Chegou esses dias agora. E comprei quatro. Que é a Forever. Tá? A réplica da fórmula. Da famosa fórmula. Então, em breve vamos ter resenha no canal, tá? É assim, tá? Ela veio com esse negocinho aqui pra não molhar, tá? Essa proteção. A outra veio sem, por isso que eu troquei. Porque a que eu tinha comprado tinha. Aí você encaixa assim. E... E... Sabia não encaixar um negócio não. Espera aí. Deixa eu encaixar aqui direito. Aí. Aí você encaixa assim. Que é a escovinha de limpeza, né? A réplica da Forever. E vem aqui dentro na caixinha. Vem o... O fiozinho pra você ligar no USB e carregar. Porém, a cor que eu escolhi. Eu não comprei só essa. Eu comprei quatro. Porque é pra dar um presente, pra mim, e lá vai. Vieram cores diferentes. Essa daqui que você observar é a mesma coisa, tá vendo? Eu pedi tudo de um tom só, né? Mas... Nunca aconteceu tanta atrapalhação numa compra como essa. Mostra pra vocês aqui as outras. Aqui. Essa daqui já veio um tom mais forte. Essa daqui também. Ó. Com a forma que vocês observem. Vieram com cores mais fortes, tá? Veio duas clarinhas. Que é essa e essa. E essas duas vieram forte. Aí eu vou fazer uma resenha. Eu vou contar pra vocês. Que aqui é pra dar de presente pras amigas. Também pra minha mãe, né? E aí depois eu conto pra vocês o que é que eu achei da Forever. É Forever mesmo. E aí vocês me falam se vocês querem resenha ou não. Tá bom? Porque... Tanta gente já fez resenha desse produto, né? Vou ver se eu falo pra vocês, né? Vou usar aí uns dias. Se vocês quiserem eu conto. Tá bom? Aí vocês comentem aqui embaixo. Que eu conto tudo pra vocês. E essas foram as comprinhas. Não esqueci de falar nada. Não? Não. Foi essas comprinhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Que curta bastante pra mim poder trazer mais vídeos de comprinha aqui, tá? E comentem o vídeo. Um beijão, lindezas. Fiquem com Deus. Botem sempre aqui, tá? Tchau!